As pessoas criaram inúmeras maneiras de ir do ponto A ao ponto B. Seja com um trem de alta velocidade, ou um carro, um avião, ou uma bicicleta, você sempre tem opções de transporte. Mas aposto que você nunca viajou através de um túnel flutuante e submerso. Afinal, esses túneis ainda não foram construídos. No entanto, o primeiro desse tipo pode aparecer em breve na Noruega. Você pode perguntar, por que na Noruega? Bem, a Noruega é um país incrível, com uma natureza impressionante, mas suas paisagens acidentadas tornam as viagens extremamente difíceis. Veja por si mesmo. A costa ocidental da Noruega é composta de mais de mil fiordes, que são longas e estreitas estradas de mar que serpenteiam entre altas falésias. Naturalmente, é uma vista deslumbrante, mas você pode imaginar a dor de cabeça que é viajar ao longo dessa costa? Curiosamente, cerca de 5,3 milhões de pessoas, quase um terço da população do país, vivem precisamente nesta área. E para percorrer os cerca de 1.100 quilômetros da cidade de Trondheim, no norte, até a cidade de Kristiansand, no sul, são necessárias agonizantes 21 horas e 7 travessias de balsa. Se você quer minha opinião, parece terrível. Felizmente, o governo norueguês parece ter encontrado uma solução. O primeiro túnel flutuante subaquático do mundo deve ser implementado no mar da Noruega. Por um lado, é um projeto bastante caro, com um preço de 40 bilhões de dólares. Mas, por outro lado, em vez de desperdiçar 21 horas na estrada, as pessoas precisam de apenas metade do tempo e... Uhul! Nada de travessias de balsa! O projeto não inclui apenas a construção do túnel flutuante. Haverá também uma série de pontes estendidas sobre os fiordes e um túnel no fundo do mar. Agora, vamos ver como deverá ser. Espera-se que o futuro túnel de rochas seja o mais longo e profundo do mundo. Ele será perfurado a uma profundidade de 392 metros e seu comprimento alcançará 27 quilômetros. Outra parte do projeto é a construção de uma ponte suspensa. Com um comprimento de mais de 3,5 quilômetros, será significativamente maior do que a ponte Golden Gate, em São Francisco. Além disso, se o projeto for um sucesso, a ponte na Noruega pode bater o recorde de maior ponte do mundo. Além disso, a 450 metros de altura, as torres de cada lado dessa gigantesca construção serão vários metros mais altas que a Torre Eiffel. Mas nem o túnel rochoso, nem a ponte suspensa são a parte mais ambiciosa do projeto. Não! O elemento mais inovador e emocionante da nova estrada é o túnel flutuante subaquático. Ele consistirá de dois tubos de concreto curvados gigantescos com comprimento de 1.200 metros cada que serão submersos a uma profundidade de 20 metros abaixo da superfície do mar da Noruega. Bem, isso é indubitavelmente excitante, mas por que os construtores não apenas perfuram outro túnel na rocha do fundo do mar? Ah, é aí que está o problema. A profundidade do fjord, onde o túnel flutuante será construído, atinge mais de 1.300 metros. E isso é profundo demais para realizar a perfuração. Então, só pode haver uma resposta. O primeiro túnel flutuante, ele deve ficar a uma profundidade suficiente para proteger a construção da influência prejudicial das ondas, correntes e ventos. De acordo com os planos preliminares, pode haver vários túneis flutuantes em diferentes fjordes no caminho de Trondheim até Kristiansand. Cada túnel passará pelo leito rochoso de ambos os lados do fjord. Serão dois tubos paralelos, cada um para o tráfego em uma direção. Os túneis serão ancorados no local por estarem presos a pontões flutuantes. E entre esses pontões, haverá um grande vão para que as balsas possam passar. Parece muito legal, mas como um motorista normal, você não sentirá nada de anormal dentro do túnel flutuante. Ele se parecerá com qualquer outro túnel, com paradas de emergência nas laterais da estrada, bem como saídas de emergência. Atualmente, mais de 50 especialistas de todo o mundo estudam as correntes, a geologia dos alicerces, a velocidade do vento e até mesmo a probabilidade de deslizamentos submarinos na área. Eles procuram descobrir todos os possíveis riscos desta inovação. Os riscos de maior perigo em potencial são explosões, sobrecargas e incêndios. Os testes que os pesquisadores estão conduzindo também ajudarão a descobrir como o túnel reagiria a diferentes situações perigosas e o que pode ser feito para minimizar os eventuais danos. Por exemplo, os especialistas já descobriram que se um caminhão de combustível explodisse dentro do túnel, a pressão da água ao redor do tubo reduziria significativamente o dano causado pela explosão. No momento, apenas 10% da rota foi realizada, mas todo o projeto deverá estar concluído em 2025. De qualquer forma, ainda teremos que esperar alguns anos até que a construção dessa incrível estrada esteja terminada. Por enquanto, já existem alguns túneis incríveis. Por exemplo, o túnel de base de São Gotardo, na Suíça, é o túnel ferroviário mais longo do mundo desde sua conclusão em 2016. O túnel de 56 quilômetros de comprimento percorre os Alpes Suíços a 2,3 quilômetros abaixo do nível do mar. Portanto, também é o mais profundo túnel de tráfego do mundo. Um dos túneis mais legais do mundo, o SMART, está situado em Kuala Lumpur. Seu nome significa Stormwater Management and Road Tunnel, ou Gestão de Enchentes e Túnel Rodoviário. Isso não é apenas uma combinação aleatória de palavras. Os quase 10 quilômetros do SMART não formam apenas um túnel rodoviário comum. Após as chuvas tropicais e tempestades, o túnel pode ser completamente inundado, o que ajuda a eliminar toda a água em excesso. O SMART pode funcionar de várias maneiras. Quando não há inundações, funciona como um túnel rodoviário comum. Quando há enchentes, a água da chuva é direcionada para um canal inferior e o nível superior segue sendo usado para o tráfego. E quando as inundações são extremamente pesadas, o túnel se torna indisponível para o tráfego rodoviário. Os portões impermeáveis se abrem e a água da enchente flui através do túnel. Curiosamente, a Noruega já abriga o mais longo túnel rodoviário do mundo, o túnel Laerdau. Ele corta as montanhas que ficam entre Oslo e Bergen e abre caminho de um ponto ao outro com muito mais segurança e rapidez. Toda viagem pelo túnel dura apenas 20 minutos, mas mesmo assim, os engenheiros construíram três áreas de descanso no interior, marcadas por luzes azuis e amarelas. O Japão tem seu próprio túnel especial, que não é exatamente um túnel. Com 14,5 quilômetros de comprimento, o Tokyo Bay Aqualine, também conhecido como Bahia da Autoestrada Transtóquio, é uma combinação de pontes e túneis que conecta a cidade de Kawasaki com a cidade de Kisarazu. Este túnel-ponte reduziu o tempo dessa viagem de 90 a 15 minutos. Eu diria que é uma diferença notável. Túnel Eisenhower, no Colorado, Estados Unidos, é um dos mais altos túneis do mundo. Ele está localizado a uma altura de 3.400 metros acima do nível do mar e é o maior túnel para veículos nos Estados Unidos. Não demorará muito para que esse recorde americano seja ultrapassado, já que seu comprimento é de apenas 2,7 quilômetros. Qual é o túnel mais interessante que você já viu? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e aperte o botão inscrever-se. Essa é uma maneira certeira de chegar ao lado incrível da vida.